Oi pessoal do vídeo de hoje, dessa quarta-feira, vou nesse vídeo para trazer para vocês a atualização que tinha tempo que não saía do RA WhatsApp oficial na versão 8.93 e nessa versão você vai encontrar a opção para acelerar áudio você também encontra aquela função para que você consiga enviar uma foto uma única vez e também ele tem um modificador de voz e gente, um ponto negativo aqui que eu vi nele é que ele não tem aquela barra de pesquisa vou estar deixando aí um exemplo na tela, não tem aquela barra de pesquisa, não tem como você ativar de jeito nenhum nessa atualização por conta do íconezinho, tipo aquele botão FAB que tem, então por conta desse botão FAB, porque clicando nele você consegue por ele pesquisar os seus contatos então por esse motivo aí ele não tem aquela barra de pesquisa que fica lá na tela inicial no cabeçalho da tela inicial é isso gente, eu não vou falar muito aqui porque o vídeo já ficou longo e é isso, agora assistam aí o vídeo de como instalar, tudo certinho como baixar pelo link que vai estar na descrição do vídeo bom pessoal, para você fazer o download é muito simples você vai clicar no link que vai estar na descrição do vídeo ele vai te trazer aqui para essa página no seu navegador no seu navegador, né, do seu telefone assim que a página carregar você vai aqui descendo para o final onde vai aparecer aqui para você um anúncio tá vendo um anúncio aqui aí você vai aguardar aí 6 a 5 segundos você aguarda e depois que esse tempo passar é só você clicar aqui em fechar assim que esse anúncio for fechado você vai continuar descendo lá para o final aí aqui você vai ter que aguardar alguns segundos aqui ele vai pedir para que você aguarde uns segundos então você espera vou esperar aqui com vocês e assim que passar esses segundos você vai clicar aqui na opção RA, WhatsApp e aqui ele vai te trazer aqui, olha, onde vai estar um clone e o clone um clone, se eu não me engano é o primário e o clone é o secundário, tá bom? então se tiver errado vai estar aí na tela mas se eu não me engano é isso mesmo então se você for baixar o primário é o primeiro e o secundário é o segundo aqui pessoal, agora aqui depois que você já baixou os arquivos que a gente vai precisar baixar só lembrando que tem primário e secundário tá bom? Antes não tinha, mas agora tem então você tem aí a opção se você usa o WhatsApp primário você pode estar usando também agora no RA, na versão 8.93 se eu não me engano é isso bom, vai estar no título aí a versão que eu não lembro aqui, gente vamos lá bom, depois que você já baixou provavelmente os arquivos vão estar em zip então vocês vão entrar no seu gerenciador de arquivos armazenamento interno download e aqui, olha, vai estar em zip mesmo igual eu falei então, por exemplo, aqui eu baixei o primário e o secundário só que agora eu não lembro qual é qual deixa eu ver aqui pessoal, a versão primária meu pincel sumiu de novo a versão primária é essa aqui, ó primária essa é a primária e essa aqui é a secundária bom, então no meu caso eu vou instalar o primário então no caso eu vou aqui no Unclone e vou clicar na que eu quero então no caso você só vai baixar o que você for usar se você for usar o primário você baixa o Unclone que é esse aqui se você for usar o secundário você baixa o Clone, tá bom? então aqui, depois que você já baixou o Clone ou um Clone o que você for utilizar você vai clicar na pastinha e vai aqui pra extrair e vai aguardar ele ser extraído no meu caso aqui tá aparecendo isso aqui então eu vou substituir e pronto ele vai gerar essa pastinha você vai clicar nela e aqui vai estar, olha o tema branco não, primeiro o tema Dark o branco e depois aqui embaixo o WhatsApp deixa eu ver se é isso mesmo deixa eu ver se isso aqui realmente é o primário é sim bom, ó, meu pincel tá aqui é porque ele tá meio invisível então aqui com os temas você vai fazer o seguinte eu não sei se vai precisar extrair então depois a gente vê isso bom, mas no caso se você, por exemplo for baixar um primário e você já tá usando o WhatsApp primário no seu telefone é importante você lembrar que antes você precisa entrar no WhatsApp que você estiver utilizando fazer o backup das suas conversas e depois desinstalar pra instalar o URA do vídeo então você vai fazer o que? eu vou entrar aqui no meu WhatsApp primário opa entrando aqui nele eu vou fazer o meu backup e gente, ignorem que ele tá travando porque eu acho que mandaram trava no grupo eu não cheguei a olhar mas eu tô vendo que ele tá travando imagino que seja isso, ó tá travando enfim, você vai clicar nos três pontinhos e pra quem quiser esse WhatsApp aqui esse WhatsApp é o do vídeo de ontem que eu fiz na na terça-feira é o XY WhatsApp então quem quiser ele vai tá aparecendo aí nos cards agora se você quiser instalar tá bom? você vai em conversas e aqui ó em backup de conversas e você vai aguardar o backup ser feito assim que esse backup for feito for concluído você pode sair dele e desinstalar agora a gente voltando aqui pros arquivos agora sim a gente já pode instalar o nosso WhatsApp primário aqui o RA vou aqui nele e vou clicar aqui pra instalar assim que terminar a instalação eu volto aqui pessoal só reforçando aqui se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal e é novo tá vendo esse vídeo pela primeira vez seja muito bem-vindo e bem-vinda então se você também ainda não deixou o like deixa o like porque ajuda muito no engajamento desse vídeo ele recomenda o vídeo o YouTube recomenda o vídeo pra outras pessoas então se você tá gostando desse vídeo o seu like é muito importante agora que já instalou você vai clicar aqui em concluído e antes de abrir é importante você entrar nas configurações do seu telefone aí seja ele qual for se sei lá se é LG se é Motorola você vai procurando as suas configurações a opção aplicativos e aqui em aplicativos você vai procurar o WhatsApp que você acabou de instalar que no caso o RA ó tá aqui no final então você vai clicar nele vai na opção permissões e aqui tudo que tiver aqui você vai permitir eu vou fazer um corte no vídeo enquanto eu dou essas permissões e já volto pronto olha acabei de dar todas as permissões então você vai clicar aqui pra voltar e aqui por último você vai aqui nessa opção instalar apps desconhecidos e vai permitir dessa fonte agora sim você já pode abrir o seu RA eu vou procurar o meu aqui você abre ele aqui você vai colocar o seu número e confirmar com o código de SMS vai clicar em concordar e continuar coloca o seu número de telefone quem quiser me chamar nesse número peraí deixa eu ver se é esse mesmo quem quiser me chamar nesse nesse número que é o meu número de dúvidas tá bom então você pode me mandar mensagem nele às vezes eu demoro um pouco pra responder mas sempre tento responder vocês e quem já me mandou mensagem e eu não respondi tem algum tempo recomendo que mande novamente porque como vocês estão vendo como eu uso ele aqui pra trocar de WhatsApp quando eu gravo vídeo geralmente eu acabo perdendo as conversas então recomendo que vocês mandem novamente a mensagem ele encontrou o backup que eu fiz aqui de dois minutos então vou clicar em restaurar ó, concluiu aqui a restauração vou clicar aqui em avançar aqui, olha deixa eu mostrar aqui pra vocês os emojis eles ainda não estão igual do iPhone eu já vou mostrar pra vocês como colocar coloquei só meu nome aqui e vou aguardar a inicialização aqui ó, voltei aqui vai aparecer essa mensagem quando você reiniciar você vai clicar em ok aqui vou colocar meu código novamente fechar 8.93 lá a versão tá vendo dia 7 dia 7 não gente a atualização saiu hoje enfim aquela mensagem lá é normal bom já tá aqui olha como ele ficou e agora vamos aqui aplicar o tema clica nos 3 pontinhos fold mods FM temas carregar tema download é aí aqui no caso os temas são esses aqui ó deixa eu ver um clone aqui no caso um clone novamente e aqui vai estar o tema dark e o like né o branco então você vai clicar no que você quiser aplicar e ele vai estar reiniciando pra aplicar o tema olha ficou assim no tema escuro ó tá vendo como lá embaixo tá diferente eu já vou mostrar como você pode mudar ele tá bom pra deixar mais parecido com o do iPhone agora aqui eu vou aplicar o tema branco opa ah gente uma coisinha aqui que eu esqueci de falar pra vocês antes de você aplicar o tema você tem que ir em configurações conta não na verdade conversas tema e por exemplo se você for aplicar o tema claro você muda e coloca no claro e depois você aplica o tema no caso claro que como eu coloquei na opção do claro aí é o mesmo procedimento pronto selecionei aqui o tema claro já aplicou agora é só eu voltar e ficou assim agora pra deixar ele mais parecido com o do iPhone vamos lá novamente em fold mods tela inicial e botão fab cabeçalho da tela inicial aqui o estilo de navegação tem aqui o iOS style aí deixa eu voltar pra você ver como ficou ficou assim e lá embaixo olha também mudou como você pode ver vamos voltar lá novamente ó tem essas opções aí essas são as opções que tem tem aqui também o estilo dos status opa gente não tá indo calma aí bom o estilo dos status não tá indo eu acho que é por conta dessa opção aqui que alterei ó mas ó você trocando por aqui dá pra você ver uma prévia de como fica lá embaixo e como fica lá em cima também ó o mais parecido com o do iPhone então que eu achei é esse aqui ó o estilo dos status só dá pra você mudar se você ativar essa opção aqui ó ativar o status semelhante ao do Instagram você pode alterar aqui mas eu não gosto de deixar essa opção ativada você pode também separar os grupos das conversas aqui colocar o seu nome lá em cima ao invés do nome WhatsApp e aqui ó você desativar essa função eu acho que essa aqui é a opção função de de pesquisa deixa eu ver se é isso mesmo olha como ficou aqui tá vendo que lá em cima não aparece mais aquelas opções eu vou clicar aqui pra iniciar uma conversa só pra vocês verem aqui como fica olha como tá dentro da tela de conversas aqui como você pode ver vou mostrar como modificar aqui também e aqui como tá vamos voltar lá em Fold Mods aí aqui ó você tem outras opções como desativar o Online Dot que eu não gosto dessa opção então vou deixar desativado também voltando aqui botão Fab é aquele botãozinho que aparece você pode escolher se você deixar isso aqui é o texto bomba se você quer ocultar o texto bomba aqui tem as outras opções olha isso aqui é a animação acho que é aquela animação de quando você mexe lá tipo assim ó quando você faz isso eu acho que é aqui aquela é a animação então você pode desativar por aqui você pode desativar o Toast de Contato Online acho que é assim que se pronuncia aqui nos status olha tem as opções ali que você pode tá desativando se você quiser tela inicial e botão Fab opa tela de conversas aqui na tela de conversas você pode aqui ó em Cabeçalhos da tela de conversa você pode mudar o estilo eu vou deixar isso aqui deixa eu ver o que mais temos aqui bolha e tickets você pode mudar também se você acha que tá que não tá parecido com do iPhone se você quiser mudar alguma coisa estilo de entrada tem essas opções e tem aqui olha RC iOS 11 e tem ali iOS 14 eu vou testar esse iOS 14 pra ver como fica e pra quem não sabe estilo de entrada é essa parte aqui de baixo tá vendo que ela tá diferente eu achei essa aqui mais parecida sem querer eu sair aqui vamos testar aquela outra gente quem souber colocar quem souber como coloca aquela barra de pesquisa igual do iPhone na tela inicial coloca aí nos comentários porque eu não tô sabendo deixa eu mudar aqui agora eu vou testar essa RC iOS 11 é eu achei aquela iOS 14 mais parecida então eu vou deixar aquela vou deixar isso aqui mesmo vamos ver o que mais a gente tem aqui agora vamos lá pra tela de conversas ok ó vamos ver se ele tem a opção de acelerar áudio ele tem um acelerador de áudio também ele tem também aqui o modificador de voz e deixa eu ver se ele já tem a função de mandar a foto uma única vez também já tem a função para que você possa mandar uma foto ou um vídeo com a visualização única a pessoa só pode visualizar essa foto ou vídeo uma única vez pessoal então foi esse vídeo mesmo qualquer dúvida coloca nos comentários ele não tem infelizmente não tem como você deixar a barra de pesquisa aqui como geralmente é no iphone porque por conta disso aqui ó desse negocinho que eu esqueci o nome aqui agora mas é clicando aqui aqui por aqui você pode estar buscando os contatos então por esse motivo não tem então aquela barra de pesquisa na tela de início pra terminar aqui pra deixar os emojis igual do iphone eu vou mostrar aqui pra vocês vocês vão em fold mods configurações backup de dados aparência e você vai colocar aqui ó pra baixar esse deixa eu encontrar meu pincel você vai colocar aqui pra baixar esse aqui aí você aguarda e assim que ele terminar de baixar eu volto aqui bom assim que já terminar de baixar você vai só você mudar deixa eu você vai trocar e colocar nessa opção aqui e por último você pode estar mudando o estilo da fonte tem duas fontes aqui igual do iphone que são essas duas eu vou estar colocando essa aqui e agora sim é só você voltar e uma ótima coisa aqui é como que vocês coloquem essa opção aqui no máximo pra você enviar suas imagens sem que elas percam aí a qualidade agora aqui voltando já mudou a fonte ó pra você ver aqui como tá os emojis bom gente é esse o vídeo ó 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 Obrigado.